Música Boa noite. Ele levava jeito quando começou, mas ouviu de uma amiga que jamais seria um ator porque não tinha voz. Mais de 50 anos depois, voz clara e sonora, postura clássica, dicção perfeita. Ele desfruta a reputação de ser um dos maiores atores brasileiros e de ter se tornado também parte da história do teatro no Brasil. No centro do Roda Viva esta noite, o ator é também diretor Paulo Autran. Ele acaba de completar 80 anos comemorados com um novo espetáculo em São Paulo. Um homem no palco, uma cena de família. No colo do pai, ao lado da mãe e das irmãs, uma foto de 1923, pouco antes dele deixar o Rio de Janeiro, onde nasceu, e mudar para São Paulo, onde cresceu. Perdeu a mãe ainda criança e cresceu sem que ela visse o filho ficar moço, ir para o exército, formar-se em direito no Largo São Francisco e caminhar pela praia na dúvida entre ser advogado ou ator de teatro. Um homem no palco, uma cena ensaiada. Paulo Autran começa a carreira teatral com Antônia Carreiro em 1949. Um Deus dormiu lá em casa. E já ganha o prêmio de melhor ator do ano. Na sequência dos anos, uma sucessão de peças que vão compondo a carreira do ator e parte da história do teatro brasileiro. Antígone, com Cacilda Becker. Um castelo na Suécia. Seis personagens à procura de um ator, com Adolfo Tcheli. Eles e Tônia Carreiro tinham deixado o teatro brasileiro de comédia e montado uma companhia própria. Édipo Rei, depois da queda, com Maria de la Costa. Liberdade, liberdade, com Tereza Raquel. Pato com Laranja, com Karen Rodrigues. Amizade de 20 anos que virou casamento em 1999. Em 52 anos de palco, uma dedicação exclusiva ao teatro. Com algumas aparições no cinema e menos ainda na televisão. Paulo Autran já levou tudo ou quase tudo ao palco. Shakespeare, Molière, Arthur Miller, Sófocles, Oduvaldo Viana, João Cabral de Melo Neto, entre outros. Foi da tragédia grega ao drama psicológico. Da comédia ao musical. Um repertório que poucos atores podem exibir. Troféus e prêmios foram se acumulando na estante. E tirando um ou outro fracasso, Paulo Autran virou sucesso. Sinônimo de bilheteria garantida. Cresceu o reconhecimento do público, da crítica e a história do homem e do ator acabou virando livro. Uma história de vida e uma história de palco que se misturam na maior parte do tempo. Mais que profissão, o teatro foi e continua sendo a razão de viver. Aos 80 anos, entusiasmado, Paulo Autran estreia em São Paulo a peça Variações Enigmáticas, junto com o Cécio Thierry. Ele é um escritor isolado numa ilha, tomado pela paixão por uma mulher. Cécio é um jornalista que vai entrevistá-lo, mas o encontro vira um sinuoso jogo da verdade. No fundo, uma história de amor, para divertir, emocionar e também para fazer pensar. Para entrevistar Paulo Autran, convidamos Marici Salomão, repórter colaboradora do Jornal Estado de São Paulo, da revista Bravo, e coordenadora do Círculo de Dramaturgia do CPT, Centro de Pesquisa Teatral, que funciona no Sesc Consolação em São Paulo. Roberto Oliveira, repórter do jornal O Globo, especializada na área de teatro. Alberto Guzique, escritor e crítico teatral do Caderno 2, do jornal Estado de São Paulo. Lázaro de Oliveira, jornalista do programa Metrópolis, aqui da TV Cultura. Bete Coelho, atriz e integrante do elenco da montagem Frankstein, em cartaz no Teatro Cultura Artística em São Paulo. Matheus Natchergueli, ator que participa da peça Voizek, um brasileiro, em cartaz no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro. Ivalmir Santos, repórter colaborador do jornal Folha de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E para você participar do programa, você tem à disposição o nosso telefone, que é o 0-11-252-6525. Nosso fax é o 11 aqui de São Paulo também, 3874-3454. E o endereço do programa na internet, rodaviva.tvcultura.com.br. Boa noite, Paulo. Boa noite. Tendo as entrevistas que você deu ao longo da sua carreira, uma boa parte delas, lendo o livro, o excelente livro do Guzique, Um Homem no Palco, da editora Boitempo. É bom que a gente faça publicidade explícita aqui, porque é tão difícil vender livro nesse país. E que é uma ampla entrevista consigo e também as suas participações anteriores no Roda Viva. E finalmente, até inspirado aí no tema dessa peça, eu queria inverter o jogo e perguntar para você se existe alguma pergunta ou alguma questão que ficou por colocar nessas entrevistas todas e qual foi essa questão, se é que existe. Você sabe que agora, em uma entrevista que eles fizeram comigo, havia oito perguntas de oito colegas meus. A primeira pergunta era da Fernanda Montenegro, que me dizia assim, Paulo, o que eu posso perguntar a você? Então você está fazendo a mesma pergunta que a Fernanda me fez. Claro, se você não tem curiosidade nenhuma a meu respeito, não pergunte nada. Mas a minha vida já está muito esnilçada mesmo, né? Eu não sei se ainda há interesse de saber alguma coisa, mas eu estou aqui para responder as perguntas que vocês quiserem fazer. Aliás, a Fernanda Montenegro, há um episódio mencionado nesse livro, muito curioso, que é da única vez que se tentou uma hipótese de vocês dois trabalharem juntos e ela apresentou um argumento aparentemente imbatível, que era de que vocês dois lotam teatros e, portanto, seria melhor que trabalhassem separado e, portanto, lotassem mais teatros do que... Mas agora, quando ela viu o Mr. Green, ela me disse, olha, temos que voltar a pensar em fazermos uma peça juntos. Então acho que ela já mudou de opinião. Tá bem. Paulo, por falar da sua vida no esmiuçado ou não, a produção do Roda Viva entregou a cada um de nós um calhamaço, assim, de reportagens que saíram a seu respeito, acho que desde o final dos anos 70. O que me impressionou, no final da leitura, é que você era um vencedor, você nunca teve problema nenhum. Você teve crises com o teatro, você teve crises com a profissão, porque todas as reportagens lovam você como um grande vencedor. Eu vou contar uma coisa para você também, é uma espécie de tática, sabe? Eu tenho muita pena dos atores que vão para a imprensa e dizem assim, oh, o governo não ajuda, oh, o público não vai a teatro. Eu acho que isso é uma coisa contra. Teatro tem que ser uma festa, teatro tem que ser uma coisa que a gente sabe que o público adora e adora mesmo. Eu digo sempre, quando eu comecei a fazer teatro, o público, um espetáculo de sucesso durava no máximo dois meses em cartaz. Hoje em dia fica 15 anos, 14 anos, eu estou fazendo o meu quadrante, que é um show que eu faço sozinho há 12 anos e sempre tem muito público. Você nunca teve crise? Então o público só fez crescer. Então eu detesto quando os atores se queixam. A crise, o público não vai. Aí no ano seguinte eles fazem uma peça que o público gosta. Agora o público melhorou. O público está sempre melhorando. Mas você nunca teve crise? Quer dizer, texto escolhido, texto errado, diretor, ou a mão do que irei abandonar a carreira? Hoje já aconteceu. Quando nós fizemos Frankel do Antônio Calado, a peça ficou três dias em cartaz. O Antônio Calado foi assistir um ensaio geral, adorou. Foi assistir a estreia e ele viu o público saindo, saindo do teatro. Quando acabou não tinha quase ninguém na plateia. No terceiro dia ele chegou na bilheteria e perguntou, quantas entradas vendeu hoje? A moça disse, seis. Ele subiu e disse, olha, melhor vocês tirarem a peça de cartaz, porque ninguém gosta mesmo. Então ficou três dias em cartaz. E qual foi a sensação que você teve nesse dia? Quando ele falou, vamos tirar de cartaz porque ninguém gosta. Qual foi a sensação que você teve? Péssima, péssima. Mas quer dizer, a gente já estava sentindo isso. Desde o momento da estreia, a gente viu que o público odiava a peça. Foi uma pena. Paulo, eu queria inverter um pouquinho o jogo, como o Marcon falou. Em vez de caminhar dos oito aos oitenta, fazer dos oitenta aos oito. Eu queria muito saber que tipo de criança foi você. Uma criança enriqueta, daquelas que esbanjam gestos, energia, que se machucam o tempo inteiro. Não. Foi uma criança mais introvertida, mas... Introvertido, tímido, de uma timidez incrível. Eu até recomendo muito teatro para a gente, muito tímida. Fazer teatro é bom, porque aprende a dominar a timidez, pelo menos. E eu era muito tímido e muito introvertido. Você imagina que eu fiz poemas? Eu dos oito aos onze anos, eu escrevia poemas. Mas toda hora eu estava escrevendo um poeminha. Péssimos. E apresentava-lhe? Eu acredito sempre que, em benefício da literatura brasileira, a minha veia poética se esgotou aos onze anos de idade. Eu nunca mais escrevi nada. Ô Paulo, você foi parar no teatro, durante a década de quarenta, em uma associação cultural Brasil-Rússia, alguma coisa assim, né? Num momento em que o Brasil e o mundo ocidental eram extremamente anticomunistas. E eu queria que você me falasse um pouco de como é que você foi parar nessa associação, que eu saiba que você nunca foi um comunista nenhum. Instituto Cultural Brasil-Rússia. Enfim, como é que aconteceu isso? Porque a Tatiana Belincki, que vocês todos conhecem, que é minha grande amiga até hoje, ela que me disse, olha Paulo, o Instituto Cultural Brasil-Rússia vai fazer um curso de teatro. E tem uma professora, que é uma atriz húngara, que está aqui no Brasil, e ela vai dar as aulas. Mas a atriz húngara deu duas aulas, ela mal falava português. E foi muito simpática comigo, eu fiquei muito entusiasmado. Ela saiu, levamos uns dias sem aula, e aí arranjaram uma professora portuguesa, uma senhora muito culta, muito simpática, que veio a ser a Dona Maria de Lourdes Cabral, que foi casada com Prestes Maia. Que tinha feito um curso de teatro em Portugal no início do século, onde se falava em esquerda baixa, esquerda alta, subir o palco, deixar o palco. Mas coisas que não interessavam absolutamente a minha geração. Então aí nós não fomos mais à aula. Dali saímos um grupinho, Madalena Nichol, eu, Glauco Dedivites, não me lembro mais quem, e montamos a Esquina Perigosa. Nós éramos tão inocentes... Mas Paulo, antes disso você foi estudar direito, né? Queria entender como foi esse... Aí eu já era advogado. Já estava advogando quando fui fazer esse curso, como um hobby, como uma diversão. Quer dizer, não tinha ideia de fazer teatro profissionalmente? Depois eu comecei fazendo teatro amador. E mesmo fazendo teatro amador, não me passava pela cabeça eu ser ator profissional. Eu achava impossível. Como é que eu vou ser ator profissional? Não estudei teatro, levei cinco anos dentro da faculdade de Direito. Não tenho outra coisa, eu estou condenado a ser advogado. Era o que eu achava. E qual foi o momento que você... Graças a Deus escapei dessa condenação. E Paulo, lembra-se de ator, é necessário estudar? Ou é possível de uma profissão você pular para dentro de um palco? A gente tem visto, né? As pessoas pularem de uma profissão para dentro de um palco. E às vezes até dá certo. Agora, quando você faz o curso, você faz com muito mais base. É muito melhor fazer um curso antes. Ou frequentar um curso. É muito bom. Paulo. Mas você acredita em talentos? Hein? Simplesmente no talento que vai lá e vai para o palco, faz teatro? Ou você acha que é necessário? Bete mesmo, um grande talento. Se antes dele se exibir, se ele tem uma base, se ele frequenta um curso, ele desenvolve muito mais rapidamente o seu talento. E com muito mais conhecimento de causa. Mas Paulo. Eu acho importantíssimo fazer um curso de teatro. Eu não fiz. Mas eu estudei algumas coisas de teatro depois que comecei a fazer teatro. Mas eu sinto falta. Se eu tivesse feito um curso, acho que eu teria feito uma carreira ainda melhor. Paulo. Mas só para completar isso, desculpa. Puxando aqui um pouco para a coisa dos atores jovens, porque eu sei que você tem uma curiosidade. Nós já trabalhamos juntos e eu sei muito bem que todos os dias, após os ensaios longos e cansativos, você ainda tinha disponibilidade e tempo para ir ver peças, montagens de jovens, enfim. E só para completar isso, então o que você considera hoje, você que é um homem vitorioso, às vezes até não dá vontade de perguntar nada para você, porque só dá vontade de te aplaudir. Então eu queria só que você completasse isso. Então o que você considera uma boa formação para um ator, independente de escola ou não? Eu acho que se você tem uma base cultural, seja a qual for, quanto maior é a sua base cultural, mais você se desenvolve como ator ou como atriz. Porque eu acho que o material com que o ator trabalha é a sua imaginação. O ator tem que dar vasos à sua imaginação. Se ele tem um nível cultural mais elevado, a imaginação voa mais, ele tem uma abertura muito maior do que quem tem menos cultura. Então quanto mais a pessoa tem a possibilidade de estudar, é melhor para o ator ou para a atriz que ele venha a ser. Paulo, deixa eu só completar, tem um texto nessa pesquisa toda, do Sábato Magal, que diz que você é um ator instintivo. Quer dizer, você trabalha isso muito bem. Você é exceção ou você conhecer outros atores também sejam instintivos? Mas é engraçado que eu justamente li agora um texto do Sábato Magal dizendo que o Paulo não é pura intuição. Ele não é pura instinto, não. O Paulo é um ator muito racional. Eu acho que eu sou as duas coisas. Acho que todo mundo é um pouco as duas coisas. Quais foram os atores que influenciaram você? Você sempre fala do Laurence Olivier. Houve atores do teatro brasileiro que você gostava de assistir e que tiveram importância na sua carreira? Eu vou a teatro em São Paulo desde os oito anos de idade. Eu ia via tudo o que acontecia em teatro. Meu pai era delegado de polícia, então ele conseguia entradas para mim. Dinheiro, coitado, ele não tinha para me comprar entrada. Mas ele pedia e mandava os convites para mim e eu ia. Eu ia ao Teatro Santana ali pertinho do Teatro Municipal, ia ao Teatro Municipal, ia ao Teatro Bela Vista, que era onde foi depois o Estado de São Paulo, ali na ladeirinha Boa Vista, no centro da cidade. Eu assistia tudo quanto era teatro. Agora, eu digo a você sinceramente, eu adorava ir a teatro. Eu gostava de ver os bons espetáculos. Já tinha-se um certo gosto de achar que tal companhia era melhor que tal companhia, mas nunca eu pensei em ser ator. Então, eu não posso dizer a você que eu pretendi ser como fulano ou como fulana. Agora, é claro que a minha maior admiração era a Dulcina de Moraes, que era, na época, quem fazia o melhor teatro profissional da época. Era, sem dúvida alguma, a Dulcina. Depois, Madame Alvinol, que também teve uma companhia muito boa de teatro, antes de eu fazer teatro. Então, quer dizer, eu já, mais ou menos, julgava certas coisas. Paulo, você já viu o Sérgio Cardoso em cena? Lembra da emoção? Qual que era o impacto? Fala-se muito dele como um mito também do teatro brasileiro, né? O Sérgio era um feixe de emoção, um feixe de nervos no palco. Ele e Cassilda eram duas pessoas que no palco transmitiam uma emoção acima de qualquer coisa. Eram dois grandes artistas. O Paulo, desculpa, Matheus. Não, vai lá, Paulo. O TBC, sem dúvida nenhuma, foi o início da verdadeira profissionalização do teatro no Brasil. Mas antes, um pouquinho antes, em São Paulo, mas São Paulo, de alguma maneira, era modelo também, porque se fazia em termos de Brasil, assim, de alguma maneira. Mas um pouco antes, ou seja, meados da década de 40, se fazia teatro amador. E um bom teatro amador no sentido de um certo compromisso com a arte. O que era ser amador nos anos 40? O que significa essa palavra para você? Na década de 40, né? Éramos amadores porque não fazíamos teatro profissionalmente. Aquilo não era profissão de ninguém. Cada um de nós tinha a sua profissão e, como hobby, fazia-se o teatro amador. Então, com uma preocupação de mostrar aquilo que a gente sentia que a maioria dos espetáculos profissionais da época não tinha. Quer dizer, um estudo sobre o autor, o que o autor quis dizer com aquele texto, e transmitir o texto de um autor à plateia. Foi isso que Décio Amida Prado, Alfredo Mesquita, começaram a fazer. E os grupos de amadores que se seguiram tinham essa mesma intenção. Em vez de mostrar apenas a exibição de uma grande atriz, de um grande ator, com um grupinho em volta, inclusive até o centro do palco era iluminado, com o ator principal, e os segurantes, os outros, ficavam meio na penumbra, assim, em volta. Havia um grande ator cômico que, quando estreava a peça e um outro ator dizia uma frase que o público ria, acabava o espetáculo e dizia assim, amanhã você não fala aquela frase, não. Quem vai falar aquela frase sou eu. E era considerado normal. A bola da vez, era assim. Quer dizer, esse tipo de teatro, o teatro amador de São Paulo, da década de 40, se revoltava contra esse tipo de mau teatro que algumas companhias faziam. Não todas, é claro. Então era uma tentativa de fazer um teatro de melhor qualidade. E depois se concretizou no TBC. Quando então vieram os diretores com conhecimento de causa, com nível cultural elevado, formados inicialmente os italianos, na academia do Silvio D'Amico e de Roma, e que deram ao teatro brasileiro um nível que realmente não tinha tido antes. Paulo, fazendo um pulo agora... Só o Matheus, o Matheus, por favor, vamos democratizar um pouquinho. Então, eu só queria voltar um pouquinho ali de onde a gente saiu. É assim, você não pensava em ser ator, tardiamente, relativamente tardiamente que você foi ser ator. Mas algumas coisas vão engendrando uma vocação. Aí eu vi aqui na matériazinha que você perdeu a sua mãe cedo. Eu vi minha mãe quando tinha seis anos e meio. Você acha que existe alguma conexão entre a vontade de se expor como ator e uma perda na infância? Você já pensou sobre isso? Ou é uma pergunta ingenuária? Nunca pensei sobre isso. Nunca fiz a menor ligação entre uma coisa e outra, não. É claro que a perda de minha mãe na minha infância foi uma tragédia muito grande para dentro de mim, mas não sei em quem isso possa ter direcionado a minha vocação. Acho que não. Paulo, você já fez psicanálise? Eu não estou perguntando. Eu. Você? Paulo, eu comecei a fazer psicanálise, eu fiz dois, aliás, um mês e meio de psicanálise, mas eu não fiz psicanálise. Eu estava numa crise emocional muito grande, procurei um analista muito sério, muito bom. E me lembro que nos primeiros dias eu chorava, chorava, contava as coisas e chorava, chorava. Aí fui parando de chorar, parando de chorar. Um belo dia eu disse a ele, você sabe que eu não tenho mais a vontade nenhuma de vir aqui? Ele fechou o livro dele e falou assim, olha, você não precisa ser analisado. Se você quiser, a gente continua, termina a sua análise, mas se há alguém que não precisa de análise é você. Então, eu acho que ele foi muito honesto, muito inteligente. Eu não precisei terminar a minha análise. Foi ótimo. Uma frase do Sábato Magaldi nessa pesquisa, ele diz assim, o verdadeiro prazer de Paulo Autran é o de representar. Esses vários personagens serviam como uma terapia ou não? Eu acho que sim. Eu acho que para mim, estar no palco é uma terapia para sempre, entendeu? Quer dizer, o prazer que eu tenho em estar no palco é muito grande. Então é uma coisa que me dá uma alegria, me dá um bem-estar. Eu adoro representar. Mesmo se o personagem é pesado, se é um drama, mesmo que seja uma daquelas peças dramáticas. Claro. Claro, o prazer não tem nada a ver com os sentimentos do personagem. Sim. O personagem pode ser um personagem trágico, um personagem dramático, pode ser um vilão. Agora, o prazer de representar esse personagem é uma coisa diferente e é um prazer enorme. E como é agora, voltando às variações enigmáticas agora, eu te perguntei ali como está indo a peça. Os olhos brilharam até hoje, aos 80 anos de idade, você disse, é lindo. O que te faz, aos 80 anos de idade, ter essa paixão ainda? Quer dizer, eu sei que você tem um prazer enorme. Mestre, vou te contar uma coisa. Você agora, mocinha como você é, você deve imaginar que 80 anos é uma coisa tão longa, tão inatigível. É os 80 anos, a gente já está liquidado, não está não. Quando você chegar aos 80, você vai ver que você ainda vai ter muita curiosidade, muita vontade, muito desejo, sabe? Muita capacidade de se interessar. A gente continua igual, igual. Eu tenho o mesmo interesse de sempre. Roberta. Oi, Paulo, eu queria que você falasse quando que você descobriu que era no palco que você tinha esse grande prazer. Quando foi essa virada que você decidiu largar? Eu não tenho mérito nem de descobrir isso. Porque eu fazia teatro amador como um hobby, uma brincadeira. Fui com um grupo para inaugurar o Teatro Cobagabana no Rio de Janeiro. Aí, Tony Carreiro tinha feito um curso de teatro em Paris, me viu representando a Margem da Vida, do Tennis Williams, e me convidou para fazer teatro. E eu levei um mês dizendo, não posso, eu não sou ator, eu sou advogado, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Depois de um mês, de repente me deu um estalo, eu digo, tá, vou fazer. E foi o dia que eu tomei a decisão mais certa da minha vida. Mas, quer dizer, nem esse mérito eu tenho, porque se não fosse o convite da Tonya, sei lá o que, eu estaria talvez advogando até hoje. E hoje seria um mérito, um advogado mal-humorado. Mas que estalo foi esse? Hein? Que estalo foi esse? Eu sei como, de repente digo, tá bom, eu faço. Mas você quando trocou de uma coisa para outra, você não fez um pulo no escuro? Você exigiu uma condição salarial que era melhor do que a que você tinha? Eu não ia falar nisso, para ficar mais simpático. É verdade, sim. Eu via exigir um salário muito alto. No que fez muito bem, né? E o pior é que a Tonya nem soube do meu salário. Porque era a Tonya, o Carlos Tiret, que é pai do Céssio Tiret, que já morreu, que era sócio. E o Fernando de Barros, que até hoje é experto em moda masculina, um homem muito simpático, inteligente, agradável. Os três eram sócios. E o Fernando é que foi falar comigo. Além do mais, eu para ficar fazendo teatro, preciso ganhar muito bem. Tem que ter o mesmo nível de vida. Quanto é que tu queres ganhar? Eu disse, tanto. Ele disse, está feito. E a partir daí, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer para sair dez? E aí não saí mais. E aí desse lado material, sim. Quais são os grandes desafios na criação de um papel? O que é que mais te... O que é que mais mexe com você quando você está preparando uma personagem? Pegando agora variações emblemáticas, qual foi? Qual é a cenoura que se coloca na tua frente para fazer você... Olha, eu li a peça e me apaixonei pelas ideias da peça, pelo enredo da peça, pela psicologia dos dois personagens. A partir daí, traduzi. Então já fui entrando mais dentro do espírito de cada um. Por que o autor descreveu isso e não aquilo? Eu adoro traduzir as peças que eu faço por isso, porque já no trabalho de tradução é um estudo que você é obrigado a fazer do texto. E aí, como é que é esse trabalho de criação? Eu não sei te dizer, Guzzi. Não sei mesmo. Mas o chamamento para o personagem deve ter várias instâncias. Coisas que dizem respeito a você, coisas políticas, humanistas. Normalmente, o que que te... Quer dizer, o que que interessa a gente numa peça, aí as motivações são várias. Às vezes é a situação do país, às vezes é a sua situação psicológica no momento, às vezes é um caso da família em que tem alguma relação com a peça. São várias as motivações que levam você a preferir, num determinado momento, um texto a outro texto. E quando o personagem é um personagem trágico, a Fernandona disse uma vez que o brasileiro não saberia fazer uma tragédia, que o brasileiro não sabia fazer tragédia. Você fez tragédia. Eu fiz tragédia. Quando o personagem é trágico, o que que... Como é que é isso, assim? Tragédia brasileira... E aí tem também o desafio. Não é? Tem o desafio. Eu adoro encarar um desafio. E tentar vencer. Eu acho que é indispensável. Então, quando você pega, por exemplo, um texto trágico do século XX, digamos, Morte de um Cacheiro Viajante, tragédia típica do século XX, é um texto complicado de você enfrentar, mas tem que enfrentar. O ator brasileiro tem que fazer. Só porque agora o Nanini está querendo fazer e vai fazer divinamente. Uma peça que o Nanini está pronto para fazer. Mas, então, quer dizer, aí foi um desafio. Além das razões políticas de todo o país capitalista, o drama humano, a tragédia humana daquele homem é uma coisa extraordinária. Então, é um desafio você encarnar aquele homem. Você transmitir o que aquele homem pensa. O erro capital daquele homem de acreditar que tudo está bem, que tudo está ótimo, que o nosso país é maravilhoso. Quando as coisas não eram bem assim. Aquilo foi fantástico. Adorei fazer o Cacheiro Viajante. E também, quando eu pego um texto, uma tragédia clássica, não entendeu o que pensar. O Flávio Império dizia, quando nós fizemos Édipo, rei do Sófocles, o Flávio Império dizia, por que montar a tragédia grega? A tragédia grega é uma coisa de museu. Não vale mais a pena montar a tragédia grega. Ele fez um cenário maravilhoso. Ele desenhou as roupas. Ironicamente, ele fez as cabeças também dos personagens. E ele disse, eu estou transformando todos os atores em estátuas de pedra. Porque o tragédia grega é um negócio para ficar na pedra. Mas era uma ironia dele. Ele foi assistir o ensaio geral. Entrou no meu camarim em prantos. Uau, que coisa maravilhosa. Como é que vocês conseguiram pegar esse texto, que achava que não tinha nada a ver conosco, e transformar nessa coisa viva, impressionante. Ele adorou aquilo. Então, é maravilhoso você pegar um texto que algumas pessoas pensam que é de museu e, de repente, descobrir a vida, o sangue que há dentro daquilo e tentar dar. Mas a aproximação para um personagem trágico ou um personagem dramático é diferente? É, totalmente diferente. Eu estava conversando isso até com a Marissi. Eu acho que o texto clássico tem uma grandiosidade, a tragédia clássica, que o ator tem que dar essa grandiosidade. Se você transforma um texto do Sófocles numa linguagem banal, de diálogo contemporâneo, desaparece tudo o que o grego quis dizer. Desaparece a beleza do texto, desaparece tudo. Quer dizer, é preciso que o ator e a atriz se embebedem com a grandeza daquele texto para poder transmitir. Paulo, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Tá bom. Muito jovem ainda me especializei em mulheres casadas. O adultério nos protege dos sentimentos. Não tinha medo da vingança dos maridos? Os maridos não matam por ciúme. Eles pegam no sol antes. Sleep ou cueca? Não seja ridículo. Eu preciso saber. Sleep ou cueca? Eu não pronuncio essas palavras. Acho observa. Sleep? Cueca? Escute. Sleep. Parece uma calça que cai. Cueca. Uma calça que sobe. Continuo sem saber o que quer. Os que sobem. Variações enigmáticas está em cartaz no Teatro FAP aqui em São Paulo. Quintas, sextas e sábados, é isso? E domingo. E domingo. Mas há vários telespectadores que perguntam uma outra questão em relação à sua profissão. É o caso de William Jorge de Oliveira, de Jundiaí, São Paulo. Wagner Moraes, aqui da capital, que é engenheiro. E Silvia Helena Martins. Todos perguntam por que é que o senhor não faz mais novelas? Por que não participa mais de novelas? E a Silvia ainda diz. Mesmo que você ache que a TV emburrece, por que não faz um programa cultural? Por exemplo, trazer o teatro para a TV. Apresente esse projeto para a TV Cultura, recomenda ela. Porque não existe teatro na TV. Teatro só existe no palco e com a plateia presente. A partir do momento em que você fixa a imagem do teatro, deixa de ser teatro para ser um programa de televisão. Que vai depender, então, de uma iluminação especial, de um cortes especiais. Não existe teatro na TV. Por mais que você queira pegar peças teatrais, vai depender, então, da adaptação que é feita. Então, teatro na TV não tem. É a mesma coisa que diz cinema na TV. Porque cinema é na tela grande, que é bonito, que é agradável. E cinema é uma coisa, teatro é outra, televisão é outra. Você costuma dizer que o cinema, o ator trabalha para o diretor. Na televisão, o ator trabalha para o patrocinador. A arte do ator, teatro, é a arte do ator. Cinema é a arte do diretor. E televisão é a arte do anunciante. Paulo, não é um paradoxo que você nunca tenha montado Nelson Rodrigues ou Plínio Marcos? O nosso mito da interpretação nunca chegou aos mitos da dramaturgia brasileira. Nelson e Plínio. Por quê? Eu representei o que eu acho que é a obra-prima da dramaturgia brasileira. Que eu acho que é Morte e Vida Severina, do João Cabral de Mello Neto. Eu não gostava do Nelson Rodrigues. Quando eu descobri o Nelson Rodrigues, eu já não tinha mais idade para fazer nenhum papel dele. Ele não tem nenhum papel de velho. Ele não escreveu nenhum papel de velho. Mas você passou a gostar. E o Plínio Marcos também. Os homens, os personagens masculinos do Plínio Marcos, são todos homens de 40, 50 anos no máximo. Ele não tem nenhum velho. Porque a idade pode ser um obstáculo para o ator, dependendo... Dependendo do... Eu, por exemplo, não posso mais fazer com o meu. Sou muito... É uma pergunta, mas... Paulo, eu queria voltar na questão antes do intervalo, que é a seguinte. Você é o monumento do Teatro Nacional. Quer dizer, é um ícone que está ali, quer dizer, as pessoas têm um certo respeito, um profundo respeito. Segundo, você é o tradutor do espetáculo que você está ensinando. Você, quando é dirigido nesse espetáculo, você é um ator que acata o diretor ou fica dando palpite? Não é o que acata o diretor. É por isso que eu contrato o diretor. Eu detesto... Eu me dirigir, não quero me dirigir. Por isso que eu contrato um diretor. Você não fica dando palpite, claro. E contrato em eu diretor em quem eu confio. Como que você escolhe o diretor que vai te dirigir? Como você escolhe o diretor? Eu escolho pelo que eu vejo. Vejo os trabalhos deles. Alguns já trabalharam comigo. Por exemplo, o Zé Posse, que dirigiu o... Variações Enigmáticas. É a quarta direção que ele faz comigo. Ele já fez Traições do Pinter, fez Tartufo de Molière, fez Filhos Páscoa, do Jean Poirier. E agora... Agora, no livro que o Guzique fez com você, há uma frase sua que diz assim, Devo o que eu sou como ator a Adolfo Cieli. É verdade. Foi o diretor que mais teve influência? Foi. Foi o que me pegou no início da minha carreira e me transmitiu os conhecimentos dele todos sobre o teatro, que era um homem de uma cultura incrível, um homem de uma generosidade muito grande e com conhecimento de interpretação muito grande também. Então, eu devo a ele a minha formação como ator, devo, mais do que a todos os outros diretores, devo ao Cieli. E também o fato do TBC ser uma espécie de fábrica, quer dizer, de uma coisa que tinha uma... que tinha, com todo o acabamento que tivesse, tinha, vamos dizer assim, um motor permanente, quer dizer... Um motor, sim, mas fábrica, pelo amor de Deus. Você sabe que há pouco tempo tem um casal do Rio de Janeiro que é dono de uma função de teatro e a esposa, a mulher do casal, fez uma tese sobre a minha companhia com a Tônia Carreiro e com o Adolfo Cieli, a companhia Tônia Cieli Otran. E ela dizia assim, no ano tal, os produtos da companhia foram tais. Ela chamava os espetáculos que a gente fazia de produtos. Quer dizer, deixou bem claro que na cabeça dela, teatro é uma produção comercial. Ela só encara o teatro, só ponto de vista comercial. Eu fiquei bista quando li essa tese dessa moça. Paulo, pensando num governo como o nosso, que hoje em dia entregou a cultura aos patrocínios de empresas privadas, você acha que o próprio governo não está tratando o teatro como produto? Não sei se o governo está tratando o teatro como produto. Essas leis de incentivo à cultura tiveram dois resultados, um positivo e um negativo. O positivo é que possibilitaram a produção de espetáculos que ninguém teria dinheiro para montar. Por outro lado, elevaram o custo de uma produção teatral a um nível que nunca teve antes. Eu, quando comecei a minha carreira, depois de sair do TBC, eu ia ao banco, assinava umas notas promissórias, conseguia um dinheirinho e com aquele dinheiro montava a minha peça e a bilheteria dava para pagar o elenco e para pagar as notas promissórias. Hoje em dia, é impossível. Cada espetáculo custa mais caro, mais caro. Se não tiver um patrocinador, o ator não tem dinheiro, nem tem crédito suficiente para conseguir montar um espetáculo. Ficou muito caro. A bilheteria mudou. O lugar da bilheteria mudou. Porque o custo de um espetáculo agora é uma bilheteria que pague. Você vai depender da bilheteria para o custo todo do espetáculo e mais as despesas mensais do espetáculo, é uma bilheteria. Você produz agora patrocinado e a bilheteria como um plus. Você não conta com ela. Você é produtor dos seus espetáculos. Sou associado. Eu tenho dois produtores maravilhosos, jovens, que é a primeira produção deles. E tenho a gente que agradecer a eles que fizeram organizar uma festa tão bonita para mim. Nos meus 80 anos, que foram sábado, eu quero agradecer publicamente a eles. ao Germano Soares Bahia e ao Sérgio Scamilla Farah. E quero agradecer também, ninguém me perguntou, mas eu quero falar, a Celita Procopio Carvalho e ao Antônio Bias, donos da FAAP. E me deram uma festa deslumbrante. Foi uma coisa linda, eu fiquei tão comovido, com fogos de artifício. Nossa Senhora, estou destruindo as coisas aqui. Fogos de artifício, show, o Ceia, uma ceia maravilhosa. Foi uma festa linda, como para 700 pessoas. Eu não sabia mais o que fazer. Não cabia em mim de contente, como dizia minha avó. Coração aguentou? Hein, Paulo, coração aguentou? Aguentou, eu não sei como. Aguentou. Mas, Celita, um beijo para você. Muito obrigado. Paulo, a gente fez um filme juntos e a coisa que mais me impressionou era a questão que você fazia de não ser tratado como o Paulo Autran de Mármore de Carrara. Esse cara que é o ícone, que é o... Quer dizer, de estar com a equipe, de comer ali embaixo da árvore, né? E, enfim, tomar uma caipirinha no final com a equipe e tal. Me parecia que era importante para você isso. Eu imagino que o fato de você ser considerado o primeiro ator do Brasil deva te colocar numa posição muito bacana em alguns momentos e de muita solidão em outros. Como é isso? Você já se sentiu muito sozinho por ser o Paulo Autran? Eu tenho a sorte de ter bons amigos. Tenho a sorte de ter Karen Rodrigues ao meu lado, que é uma pessoa com um astral maravilhoso, divertida, amiga, companheira. Então, eu não me sinto sozinho, não. Além do mais, Matheus, solidão é condição de vida. Todos nós somos sozinhos. Quando a gente chega à adolescência, a gente se espanta, a gente descobre a solidão e aí é um sofrimento. Mas depois que você amadurece, você percebe que, para estar vivo, nós temos que ser sós. Sós. Dentro da nossa pele, somos só nós. Nós somos sozinhos. Na maior companhia, no meio da maior multidão, nós somos sós. E está certo. Paulo, voltando ali, ele dizendo a crítica que você ouviu logo que você começou, sobre a tua voz, porque hoje você tem um total domínio da voz, da palavra, enfim. Se aquilo te afetou, se aquilo influenciou e de que maneira a crítica ao longo da tua carreira te afeta e se continua afetando, se altera alguma coisa? Eu não acredito em ator, em atriz que diz que não lê crítica. Eu acho que escondido, todo mundo lê crítica. Eu sempre li abertamente, eu acho indispensável ler crítica. Te digo mais, a minha vontade mesmo era ficar incógnito na porta do meu teatro, na saída do público, ouvindo a opinião de cada um. A minha vontade era saber o que cada um achou. E, se possível, melhorar. E vou te dizer uma coisa. Discordei muitas vezes do Iamischowski, para citar um crítico. Mais uma ocasião, eu fazia o Dr. Knoch, do Jules Romain, e ele fez, a crítica saiu, e ele dizia que o peso da minha interpretação impedia que o espetáculo alçasse voo. Eu li e percebi onde é que eu tinha errado. E, a partir do dia seguinte, eu aliviei a minha interpretação, o público começou a rir, e o espetáculo se transformou num sucesso normal. Você fez o contrário. Se não fosse a crítica do Iamischowski, eu não teria percebido onde eu tinha errado. E já aconteceu o contrário de você discordar e ficar infeliz? Ah, muitas vezes a gente discorda. Há críticas que entram por aqui, saem por aqui, claro. Agora, você avalia também cada crítico, né? Há críticos que você lê com interesse, outros que você lê por curiosidade. Você mencionou, você fez um gesto aí, que esse percebi, assim, esse estalar de dedos, em que, em mais de uma ocasião, nas entrevistas que você citou, me dá a impressão de que foi isso que aconteceu. É o caso de uma peça que você estava ensaiando, em que você tinha um problema com a maneira de dar aquele texto, e você, em casa, treinando e tentando achar outras maneiras, de repente, percebeu... Quer dizer, isso é um insight que vem de muito esforço? Ou é aquela genialidade que desce? Você está citando um caso que está até no livro... Sim, no livro do Zin. Era justamente Antigone... Antigone, exatamente. Antigone moderna. Antigone, eu ensaiava com o Tchelli. Nós fazíamos um espetáculo com as duas Antigones, a de Salfocles, dos dois mil anos, e a do século XX, a Antigone moderna. E a de Salfocles, eu ia. O Tchelli estava satisfeito. Na Dua Nui, a gente ensaiava, as centros com Cassilda Becker, ela fazia Antigone nas duas, e eu fazia o Rei nas duas. Aliás, os mesmos atores faziam os mesmos papéis em cada uma das peças. E tinha uma cena, principalmente, com Cassilda, que era o Rei, e a Antigone, em que eu sentia que o Tchelli não ficava satisfeito. Eu dizia, mas Tchelli, por que que não está... Ele dizia, não está, não está voltando a autoridade, não está bom. Repete. Eu repetia. Ele dizia, Tchelli, faz para mim. Ele fazia. Eu dizia, mas meu Deus, o que que esse homem quer? Eu estou fazendo o que ele está pedindo. Será possível que ele não perceba? Um dia em casa, eu comecei a dizer o texto. Dizer o texto. E, de repente, eu senti assim, uma libertação. E aí eu percebi que eu tinha feito uma forma. Eu estava preso àquela forma que virou uma forma, que me prendia. Então, digamos, era mesmo a música da frase. Não adiantava dizer com mais ou menos intensidade, mais ou menos alto. A música era a mesma. E, de repente, eu percebi isso que eu digo sempre. O ator é dono das palavras. Ele pode fazer com as palavras o que ele quiser. E eu descobri isso naquele dia. Foi um dos dias mais gratificantes de toda a minha carreira. Foi esse dia desse ensaio. E, de repente, eu percebi que eu podia dizer de qualquer maneira aquele texto. E, então, percebi como dar mais autoridade àquele personagem. E foi muito bonito porque, isso foi de manhã, no ensaio, quando passamos a cena, acabou o ensaio, a Cacilda se atirou no meu pescoço, me beijou e disse, você conseguiu, você conseguiu. Aí eu me virei para o Charlie e disse assim, melhorei. Ele falou assim, muito pouco. Os diretores são sempre assim, Paulo? Os diretores são sempre exigentes desse jeito? Ou eles colocam assim, diminuem a coisa? Cada diretor é uma pessoa diferente. Cada um é diferente do outro. Não tem. Há diretores que disputam com você. Há diretores que são pró. Há diretores que ficam disputando o teu lugar, bombamente, porque não precisa ver isso. Então, eu sinto essa diferença. Qual é a qualidade que um diretor tem de ter para trabalhar bem com um ator? Perceber qual é o mecanismo de cada ator, que é diferente um do outro. Há atores, por exemplo, que têm um ensaio em que se o diretor diz assim, você é idiota, você é burro, tem que decorar esse papel, tem que fazer amanhã, venha bem. E o ator melhora. Tem outros atores que se você fizer isso, eles vão entrar para dentro de si mesmos, não conseguem mais fazer nada, ficam idiotizados. Então, quer dizer, o bom diretor é aquele que percebe a psicologia de cada ator. Você tem de prazer em dirigir. Qual é o que você tem que incentivar? Qual é o que você tem que agredir? Entendeu? Tem que saber. E nesse sentido, eu sou testemunha aqui, porque eu tive o privilégio de ser dirigida pelo Paulo, e posso dizer que é simplesmente brilhante e excepcional. Tudo que você está dizendo, você faz com perfeição. Não só um grande ator, mas um grande diretor. Só para entrar um pouquinho ainda nessa faixa da direção, da generosidade de um diretor, você trabalhou com os grandes diretores, tanto brasileiros como estrangeiros, de ponta a ponta, o Rogério Jacobi, o Tcheli, o Flávio Rangel. Zembinski. Zembinski. Qual foi o diretor mais generoso que você conheceu, que estende a mão para o ator? E você é o tipo do ator que cresce nessa coisa mais carrasca, mais forte, ou você gosta desse carinho? Não, eu agora gosto de um diretor que fala de igual para igual, sabe? De conversar, de discutir sobre o texto, discutir sobre o autor, discutir sobre a peça, a gente conversar, discutir no sentido de conversar, entendeu? Em que ele aceite as minhas ideias e esclareça as ideias dele, então eu aceito as ideias dele também. Aí é que dá um resultado bom. Paulo, quando o Paulo de Moraes do Armazém convidou você para fazer a Tempestade, ele mesmo se surpreendeu quando você aceitou. Os jovens diretores te convidam ou também ficam constrangidos de almejar ter você no elenco? Você vê, quando o Eduardo Tolentino do Tapa me convidou, eu fui fazer um ípice com ele, o Paulo de Moraes. Mas eles te convidam, ou só os que te convidam, aí você aceita? Se o convite é bom, se o texto é bom, se eu sei que o diretor é bom, o Paulo de Moraes, por exemplo, eu sabia já que o espetáculo dele tinha ganho o prêmio, que era um diretor de categoria. Um ilustre desconhecido que venha me convidar para fazer uma peça impossível, eu vou pensar duas vezes. Agora, eu adoro experiências novas, adoro conhecer diretores novos, conhecer grupos novos, gosto muito. Tem algum diretor que você queira trabalhar agora, jovem? Qual é o próximo projeto, então? Tem algum diretor jovem, algum grupo jovem que você tenha... Esteja me procurando no momento, não. Ou que você tenha vontade de trabalhar, que você veja algum trabalho que você fale, eu quero. Assim que eu esteja pensando, eu não tenho nenhum. É um texto que você queira ensinar agora, logo depois desse extravagância, não? Olha, eu estou tão mergulhado ainda em variações enigmáticas, que ainda não estou pensando em próxima peça, não. Já andei vendo umas coisas aí, talvez até um outro Ibsen, mas ainda não está nada definido. Paulo, a gente está vivendo aí nos anos 90 uma volta do teatro de grupo. O senhor trabalhou com o tapa, com o armazém. É possível comparar o teatro, fazer teatro de grupo contemporâneo, comparando com o teatro de grupo no TBC, no Arena, ou mesmo na Oficina, a concepção de teatro de grupo, naquela época, o teatro de grupo que você mesmo experimentou na sua companhia, de um repertório continuado, de uma pesquisa... É a mesma coisa. O que é grupo? Grupo significa ter fé em alguma coisa. Então, no TBC, qual era a fé que nos unia? Era acreditarmos, estarmos fazendo, pela primeira vez, um teatro de alta qualidade no Brasil. Qual era a fé que reunia o pessoal do grupo do Arena? A estarmos criando o verdadeiro teatro brasileiro que retratasse a realidade brasileira politicamente, que pudesse interessar o povo brasileiro, ao estudante brasileiro? Qual era a fé que unia o pessoal do Oficina? A fé na genialidade do José Celso Martins Correia, que foi o maior diretor brasileiro deste país. Entendeu? Então, quer dizer, é preciso que haja uma fé. Havendo a fé, aí os grupos são todos parecidos. Os motivos são diferentes. A coisa de você não fazer a novela, de vez em quando lida-se com isso de uma maneira meio light demais para mim, porque eu acho que isso é uma posição e uma posição importante, principalmente sendo uma posição tua. Pergunta, você acha que esse abestalhamento geral que as novelas acabam proporcionando, pelo rame-rame, pela busca de audiência, aquela coisa toda, o público vai para o teatro diferente depois que as novelas chegaram nesse ponto, ou não? Você sente isso no seu teatro? Quando você faz teatro, você sente que você tem que... Você sente na obrigação de apresentar grandes textos? O público mudou por causa desse rame-rame, dessa... Eu acho que não. Não? Não. Eu vou te dizer uma coisa que eu acho chata de dizer, porque parece um convencimento, mas é a pura verdade. Eu lotava teatro antes de fazer novela. Eu fiz três novelas, continuei lotando os mesmos teatros. Então, não é que o público da novela tenha aumentado o meu público de teatro. Não aumentou em nada. O que a novela aumenta é a popularidade. Quer dizer, então, muito mais gente na rua me conhece. E até hoje eu não sei o que fazer com a popularidade. Mas você não faz porque você acha chato fazer, ou porque você não gosta do resultado que você vê? Ou ambas as coisas? Eu até vou ser sincero, na hora de gravar, eu adoro. Eu me divirto muito na hora de gravar a novela. Agora, quando eu pego os capítulos da próxima semana, eu leio, e que eu penso, vou ficar mais uma semana preso a isso, aí não quero. Por que tão pouco cinema, Paulo? Porque novela, enfim, mas por que tão pouco cinema? Um ator da sua estatura... Porque, olha, eu aceitei os convites que me fizeram. Muito poucos convites eu tive para cinema que eu não quis fazer. Foi muito poucos. Mas a que você atribui essa falta de convites? Porque, realmente, para um ator da sua importância e da sua flexibilidade em criação de personagens, eu acho que você foi muito pouco trabalhado pelo cinema brasileiro. Você já se perguntou alguma vez sobre isso? Por que que isso aconteceu? Eu acho que durante muito tempo, os diretores de cinema no Brasil pensavam assim, ator de teatro não pode fazer cinema. Eles são muito teatrais, são muito exagerados, sempre encaravam de uma maneira depreciativa o fato de você ser ator de teatro. De repente, eu faço a Terra em Trânsito com Glauber, Glauber me chama, e ele descobriu, ué, ele é de teatro e ele fez direitinho, né? Não sei o que ele pode fazer. Aí eu te passei a ter alguns convites. Você acha que ainda existe isso hoje, Paulo? Você acha que ainda existe isso hoje em dia? um determinado ator que, ah, ele faz bem cinema, ele faz bem televisão, ele faz bem teatro, ou não existe mais isso. E eu acho que o bom ator faz bem tudo. Se ele é bom ator, ele tem noção do que é dar uma realidade ao personagem, dar uma verdade ao personagem. Não é realidade, uma verdade ao personagem, que é o que é indispensável em cinema. Seja qual for o tipo de filme, se o personagem não tem verdade na tela, ele fica chato, né? Quer dizer, o ator que sabe dar uma verdade no palco, ele sabe dar no cinema, sabe dar na televisão. Nessa ordem. Está aí o exemplo ali, ó. Muito bem, Paulo. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Eu queria registrar que essa pergunta do cinema era também a de José Leão, de Belo Horizonte, que é professor, Sandro Terenciano, de Jundiaí, funcionário público, Márcio Avarenga, de Uberlândia, Minas Gerais, que pergunta como é que foi a sua experiência de ter trabalhado com o Anthony Quinn em Oriundi, que faltou responder, e também de Clarissa Piveta Moraes, de Florianópolis. Responde depois? Pode ser. A gente volta já já. A gente volta já. A gente volta já. Bem, nós estamos de volta com o Roda Viva, hoje entrevistando Paulo Altran, que acaba de completar 80 anos, sábado agora, dia 7 de setembro. E a pergunta do Márcio Avarenga, que ficou, do bloco anterior, Paulo, é essa. Como é que foi a experiência de ter trabalhado com o Anthony Quinn em Oriundi? E ele pergunta também como é que você vê o atual momento do cinema brasileiro. Trabalhar com o Anthony Quinn foi uma delícia. Ele é um grande ator. E o script, ele não estava muito de acordo com as ideias dele, nem com as minhas. Então, na véspera de cada filmagem, eu ia à casa dele lá em Curitiba, uma casa maravilhosa, que alugaram para ele, e a gente reescrevia a cena. Então, foram duas longas cenas que eu tive com ele. Foram uma delícia de filmar, de discutir. Uma pessoa, ele era delicado, inteligente. Foi delicioso mesmo fazer o filme. Eu só aceitei fazer, inclusive, porque queria ver como é que era, como é que funcionava um ator de um nome internacional como o dele. E não tive decepção nenhuma. Foi ótimo, gostei muito. Tem cara o cinema hoje, Sérgio, que está no bom momento. Eu acho que o cinema está ficando em uma ótima fase, cada vez melhor. O Abril Despedaçado é um filme deslumbrante. O filme do Matheus Nastergalho, Alto da Compadecida, ficou lindo também. Está cada vez melhor. O Invasor, um filme interessantíssimo. Eu, Tu e Ele, divertidíssimo. É, está bem mesmo. Tem muito filme bom mesmo. Paulo, você estava dizendo logo no começo que o teatro é o espaço do ator. Então, fazer uma analogia, antigamente o diretor era encenador. Da mesma maneira que o técnico de futebol antigamente era o treinador. Hoje ele é diretor de teatro e hoje o técnico de futebol, ele é técnico de futebol. Você acha que o diretor passa a ter mais importância hoje do que o ator? Quer dizer, hoje essa importância que se dá ao diretor é fundamental? Não. O ideal em teatro é o equilíbrio entre texto, interpretação e direção. Quando nenhuma dessas três coisas se sobressai, o espetáculo funciona muito melhor. Quando o diretor é muito jovem, em geral, ele quer mostrar, quer a sua assinatura no espetáculo. Então, ele usa a peça mais como um pretexto e faz um espetáculo que tem algumas coisas visuais, em geral, em detrimento do texto, porque ele quer aparecer. Quando esse diretor amadurece, ele começa a ver que os grandes autores, em geral, são melhores do que ele. Então, ele passa a respeitar mais os autores, o espetáculo melhora. Então, o ideal é isso. É quando o texto, a direção e a interpretação têm a mesma importância. Quando isso não acontece, a crítica é suficientemente capaz de detetar onde está a falha? Há críticos que são, há críticos que nem sabem do que a gente está falando. Paulo, eu li uma declaração sobre Para Sempre, um espetáculo de 97, da Maria Adelaide Amaral, em que o senhor atribuía um dos motivos do fracasso do espetáculo, era a reação do público, negativa, por causa do romance homossexual do espetáculo, do texto. O senhor contracionava com o Celso Frateschi. O público de teatro também tem essa postura diante do seu ídolo, assim, de imaculado, de vê-lo num papel desempenhando um homossexual e não ia ao teatro em função dessa imagem do artista? Não, eu acho que não foi por isso. Eu acho que o Para Sempre foi uma peça que não funcionou. Entendeu? Quer dizer, o público em São Paulo não gostou. Nós viajamos com essa peça, foi um sucesso. No Rio de Janeiro foi sucesso. Aí ficamos tão entusiasmados que resolvemos voltar para São Paulo. Foi pior ainda. Mas é a imagem do artista mesmo, Paulo? É a imagem, é o personagem? Não sei, não sei te dizer. Eu acho que eu não dei essa declaração que você está dizendo que eu dei, não. Mas a verdade é que em São Paulo, para sempre, não funcionou. Estado de aleluia, fazer teatro, é uma coisa bacana. Você falou, me sinto tão animado quanto há 40 anos atrás. Estar no palco é mais prazeroso ou é uma mistura prazer e sofrimento? Tem um lado desgraçado de estar no palco? Tem um lado desgraçado enquanto você não acha. Enquanto você acha que não está bem. A partir do momento que você pensa assim, é por aqui. Estou encontrando, aí tudo é prazer. Nem sempre a gente encontra. Mas tem uma dose de sofrimento nessa busca, nessa procura. Você já teve? É a mesma pergunta, né? Você já teve alguma peça? Meu Deus, já vale. E aí fazia o quê? E aí faz o quê? Faz das tripas coração, finge que está tudo ótimo e continua. Não tem outra solução. Por que é que você tem essa implicância, se é que a palavra é essa, com a novela? Quer dizer, da coisa que dizer, tudo bem, quando eu estou gravando é ótimo, mas passar a semana toda preso àquilo ali, quando, na verdade, se você está em cartaz durante um ano, a ideia que as pessoas têm é de que você está preso àquele texto o ano inteiro. Quer dizer, mas acontece que em teatro nunca o espetáculo é idêntico. Por quê? Porque você, a cada dia, você descobre uma pequena modificação. Você faz uma pausa onde você não fazia e, de repente, a frase seguinte cresce em significado. Você tira uma pausa e muda o sentido quase da cena inteira. Quer dizer, essas experiências me fascinam e tento fazer isso sempre em benefício do espetáculo. E a televisão não me permite. Porque, às vezes, o ator pensa que está modificando para melhor e está apenas piorando tudo. Aí é um problema. Paulo, você é um ator que, em outras eleições, já declarou voto, já deixou público em quem você ia votar. Como é que você está vendo, mudando um pouco de arte para a política, como é que você está vendo o quadro atual? Você vai declarar seu voto? Você sabe já em quem você vai votar? Posso declarar aqui? Eu acho que sim. Eu vou votar no Serra, porque eu acho que é o único que tem capacidade para ser presidente, na minha opinião. Quais são os atributos que o fazem mais capaz que os outros? É um homem que tem um nível cultural mais elevado do que os outros. É um homem que já teve uma experiência administrativa bastante grande e profícua. Um homem, apesar de todas as tentativas de falarem mal dele, sob o ponto de vista moral, não conseguiu nada. Então, eu acho que ele é o mais capaz. Ô Paulo, para o próximo governo federal que vai se formar, que vai ser eleito, qual seria a política cultural ideal para que o Brasil subisse um pouco de nível culturalmente, saísse desse estado de avacalhação geral que é a cultura brasileira hoje? É o que a Carla de Aluca, que é a atriz aqui de São Paulo, pergunta. O que é que você espera do próximo governo na área cultural? Essa é uma pergunta tão difícil, não é? A coisa que eu menos gostaria de ser é ministro da cultura. Porque é muito difícil, não é? É muito difícil saber o que oficialmente tem que ser feito para elevar o nível cultural do brasileiro. Então, você pode, em determinados momentos, dizer, isso pode ser feito. Isso não deveria ter sido feito. Agora, eu não estou nem preparado, nem gostaria de ter essas atribuições. Não sei te responder. Não sei. Ô Paulo, quando você fez Liberdade e Liberdade, o teatro político tinha uma função, tinha uma razão de ser em função do regime militar. Hoje você concebe fazer teatro como exercício político? Claro que eu concebo. Fazer teatro é um exercício político? Concebo perfeitamente que se faça. Eu acho que teatro político é uma coisa perfeitamente louvável até. Teatro poético é louvável, pode ser lindíssimo. Um teatro, qualquer outro adjetivo que você dê ao teatro, mas todos eles têm uma coisa, eles são restritivos. Eu prefiro teatro sem adjetivos. O que não quer dizer que eu condene teatro político, nem um teatro poético, nem um teatro... Meu Deus, qualquer outro adjetivo que você queira. E você menciona no livro, também na entrevista com o Guzique, o fato de que, na sua opinião, Brecht foi o que foi, não porque foi um militante político, ou porque o teatro dele fosse político, mas porque era bom teatro, era um bom dramaturgo. Eu acho que a maior qualidade do Brecht é ter sido um excelente autor de teatro. Até discuto muito a sua teoria de interpretação. O Brecht diz que não se deve provocar a emoção na plateia, porque se a plateia se emociona, ela não é capaz de raciocinar. Eu acho que isso é furado, porque a gente pode se emocionar muito e raciocinar concomitantemente ou logo após. Então, acho que não há necessidade nenhuma de não emocionar. E no fim da vida dele, ele já estava revendo essa posição. No fim da vida dele, ele estava revendo essa posição. Quando nós estávamos montando agora a Mãe Coragem, a Maria Alice Vergueiro achou um texto do Brecht, já no final da vida dele, onde ele acreditava que uma dose de emoção era necessária para os atores em cena. A mulher dele, a Helena Weigel, representava com lágrimas nos olhos. A emoção que essa mulher tinha ao entrar em cena passava para a plateia. E era a mulher dele dirigida por ele. Mas ele mesmo nunca conseguiu essa ausência de emoção. O Ricardo Floyd de Araraquara, Paulo, acha que nós deixamos aqui uma resposta pela metade, e eu desconfio que seja aquela sua tática que o Guzique também identificou, de quando tem uma pergunta mais complicada, você simplesmente muda de assunto e toca para adiante. Não sei se é isso, mas, enfim, em respeito do telespectador, vou fazer a pergunta. Ele diz o seguinte, ao falar do início da carreira de Paulo Outran, o jornalista Alberto Guzique disse-lhe que eu saiba que você não é comunista. O ator não falou sobre o assunto. Gostaria de saber qual a tendência política dele. Em outras palavras, quero que ele se posicione sobre a afirmação feita pelo jornalista do Estado. Você disse que eu não sou comunista? Eu disse que eu soubesse, você nunca foi partidário. Eu não sou comunista, nunca fui comunista. Eu até, quando eu fazia liberdade, liberdade, eu vi um momento em que eu pensei, se eu quero agir lógica e racionalmente, o que eu devo fazer agora é entrar para o Partido Comunista. Graças a Deus, não entrei. Porque eu sou uma pessoa tão pouco disciplinada, que eu teria ficado muito infeliz, teria brigado muito e teria saído imediatamente do Partido Comunista. Nunca fui comunista. Mas nesse momento do liberdade, liberdade foi um momento em que você tomou uma posição política. Foi. Nós vivíamos a ditadura. Embora o espetáculo não fosse comunista, absolutamente. Não fosse comunista e nem fosse tão político assim, quer dizer, tão explicitamente que passou pela censura, não foi? Foi. Embora fosse aquela censura do primeiro momento ainda da ditadura. E você reconhece que isso, na verdade, foi o momento em que você incorporou a política como parte das suas preocupações. É verdade. Até então isso não era parte. Até então eu achava que eu era apolítico. Ignorando que uma pessoa, quando diz, eu sou apolítica, está tomando uma atitude política, não é? Que é a atitude mais burra. É a atitude da negação, é a atitude do status quo. Então, ser apolítico é ter uma atitude política também, negativa. Religião, você é religioso, Paulo? Não. Não sou religioso, não sou místico, nada. Tem algum medo, Paulo? Eu acho que a mãe da Karen Rodrigues diz que, para ela, acreditar em Deus é como acreditar em Papai Noel. Eu sou da mesma opinião. Mas o teatro e a religião se conectam na sua cabeça de alguma forma? É um fazer religioso em alguma instância para você? Quer dizer, se você considera religião uma paixão, então teatro é religião. Agora, se você considera religião a coisa mística, aí teatro, para mim, não tem nada. Mas o ritual, quer dizer, a reunião de pessoas, o ator representando aí um exemplo de uma trajetória humana, às vezes sendo imolado em cena, às vezes o herói... Um bom herói normalmente dança ali, na vista de todos, para que a gente aprenda alguma coisa, ou purgue uma emoção, isso não te faz nenhuma junção ao sagrado, à atitude teatral. O sagrado para mim, eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de ler, gosto de ler sobre a fé, eu gosto de ler sobre o misticismo, eu gosto de ler mesmo ficção sobre paixões místicas, é um assunto que me interessa profundamente. Agora, não tem nada a ver comigo, me interessa como fato humano. Você mencionou uma vez também, numa entrevista, que, até citando um episódio de uma peça em que você fazia o papel de um psiquiatra ou de um psicanalista, em que o Roberto Freire foi ao camarim e disse, poxa, você já fez psicanálise, você deve ter visto como é que eu atuo no meu consultório, porque eu visto essa roupa, eu ando desse jeito, e você disse que não só não tinha feito até aquela ocasião, como que o ator tira isso da imaginação. Eu acho. Quer dizer, o ator, então, não é, vamos dizer assim, uma espécie de máquina fotográfica que identifica um personagem e chupa aquela coisa. Isso varia muito. Você vê grandes atores que, quando vão fazer um louco, se internam no hospício, ficam vendo como é que os loucos agem, outros que vão fazer um juiz, ficam horas e horas num tribunal vendo como é que o juiz age. Eu acho que cada um de nós tem dentro de si o louco, o juiz, o médico, sabe, o advogado. E se você tem um pouquinho de cultura, você dando vasos à sua imaginação, isso que você tem dentro de você é mais verdadeiro do que aquele que você apenas copia. E você tem dentro de você, por quê? Um acúmulo de informações genéticas? O que que é? Por que que todos esses seres estão na gente? Estão dentro de cada um de nós, né? Dentro de cada um de nós. Se você, de repente, você lê uma peça, que tem um personagem de uma profissão que o senhor absolutamente não conhece nada. Mas aí você começa a imaginar o que que é, como é que ele é, como é que ele age, como é que ele pensa, por que que ele disse aquilo. E, de repente, você vai criando esse personagem com uma tal verdade sua que as pessoas pensam que você entende profundamente daquela profissão. Se você vai só copiar, eu acho que fica sempre uma coisa meio postiça. Ô, Paulo, apesar da sua crítica às novelas, né, a gente teve em Guerra dos Sexos uma cena ontológica a sua com a Fernanda Montenegro. Eu digo sempre que se nós estivéssemos nos Estados Unidos, Fernanda e eu estaríamos riquíssimos. Só pelo número de vezes que essa cena já foi levada ao ar. Exatamente. Agora, essa cena, ela foi improvisada? Como é que foi? O que que você tem na memória em relação a essa passagem, esse encontro com a Fernanda, já que nunca se deu no palco? Essa cena, eu li no script e, quando eu vi a mesa posta com todos aqueles cremes, aquelas geleias, aquelas coisas todas, aqueles potes com leite, eu digo, Fernanda, vamos fazer a cena uma vez só. E não vai ser mole a gente se jogar essa coisa dentro. Tem razão. Aí eu chamei o Jorge Fernandes e disse, Fernanda, você verifique as câmeras, verifique as fitas, inclusive eram fitas de videotapes, sei lá o que chama aquilo. Verifique se está tudo certo e nós vamos fazer uma vez só. Tá? Tá. Verificou? Verificou. Vamos rodar? Vamos rodar. Aí começamos. Aí a Fernanda, a primeira coisa que ela tirou, me pegou na cara. Eu joguei um negócio nela, passou aqui, longe. Ela joga outro e me pega na cara. Eu jogo outro nela, passa longe. Não tinha mira nenhuma. Aí eu peguei um pote com creme, me levantei e derramei em cima da cabeça da Fernanda. A Fernanda foi toda do céu. Aí começou. Aí eu comecei a acertar mais ela também. Terminou a cena, eu fui para o Milavá, a Fernanda também, vamos cada um para o seu banheiro. E eu estava de cueca, pijama e um robo de chambre. E eu tiro, cheio de creme, de geleia, de tudo. Vou tirando tudo, me lavando. De repente, quando eu olho, eu tinha creme de leite e geleia dentro da cueca. Não sei como que entrou. E aí, quando nós nos lavamos, eu chamava, vem, vem a ver o resultado da cena. E a gente foi até a sala do switch lá. E eu achei divertido, achei que ficou boa. Tem algum conteúdo simbólico nessa cena? Os dois primeiros atores, Fernanda e você, nessa cena, tem algum conteúdo simbólico? Brincando de pastelão? Eu não vejo nada simbólico, acho só divertido. E o fato de ter caído na cueca? Você tem alguma memória, assim, de algum dia, você fazendo alguma peça, ter vontade de parar, de estar achando ruim, péssimo, algum erro horroroso? Ou já parou alguma vez, alguma apresentação? Não. Mas tem um ataque? Parar, não. Quer dizer, como eu disse, às vezes, eu acho que não estou bem. Então, a minha luta é para tentar acertar, tentar melhorar. Agora, pensar assim, vou parar? Não, nunca. Mas você conta, Margos, você conta também um episódio que é muito interessante, que é quando tentaram levar, vender ingressos, tentaram, não, vendiam ingressos, não sei se era para Ed, por rei, ou qual era a peça grega, nos colégios, e os estudantes chegavam na plateia, e era aquela algazarra, e você utilizava uma tática toda especial para fazê-los ficarem atentos. Eu fazia espetáculos para estudantes. Eu fui o primeiro ator profissional a fazer espetáculos para estudantes, exclusivamente para estudantes. Fazemos uma sessão à tarde. Então, eu contratei Alice Vergueiro. Naquele tempo, era apenas uma professora, nunca tinha feito teatro, e uma colega dela para preparar uma aula sobre a Grécia. Dentro da Grécia, o teatro, dentro do teatro, o Sófocles, dentro da obra de Sófocles, o Edpo Rei. E disseram, você vai aos colégios, propõe aos diretores darem essa aula aos alunos, que é uma aula interessantíssima, e avisa os alunos, se eles quiserem ver o espetáculo, está em cartaz. E aí, eu tinha espetáculo toda tarde, toda tarde, toda tarde. E, às vezes, é claro, principalmente, nos colégios mais ricos, os alunos eram muito mais insuportáveis. Então, faziam barulho antes de começar o espetáculo. Então, chegava em cena, esperava, até eles perceberem que eu estava em cena, aí, tem o homem lá, tem o homem lá, silêncio, silêncio. Quando eles faziam o silêncio, olha, este espetáculo custa tanto à noite. Eu estou fazendo para vocês mais barato, porque eu quero que vocês vejam essa peça, porque é muito interessante. Agora, se vocês ficam fazendo barulho, vocês vão perder o tempo e vão perder o dinheiro que vocês pagaram. Então, eu proponho a vocês ficarem silêncios. No final, eu volto aqui para vocês discutirem comigo se gostaram ou não. Se vocês gostarem, vocês aplaudam. Se vocês não gostarem, vocês, no final, vocês fazem nenhuma vaia violenta. Nunca vai ar. E aí, a partir daí, quando falavam em dinheiro, que eles iam perder o dinheiro que eles gastaram, ficavam silenciados. Paulo, você foi sempre um grande mambembeiro. Você sempre gostou muito de jogar para o Brasil com espetáculos. E todos os atores que trabalharam com você contam histórias muito engraçadas de episódios em viagens. Aí tem a valenda... Algum deles te marcou, algum deles marcou você que você lembra até hoje? Qual foi o mais interessante na sua opinião? Desses fatos... Desses fatos todos de mambembagem pelo Brasil. Ah, não lembro. E qual foi a viagem mais gostosa que você fez? Com que peça? Acho que foi a primeira grande viagem que eu fiz, que foi com a companhia Tônia Tcheliotran, que nós viajávamos com sete espetáculos. Naquele tempo, ninguém viajava com uma peça só. Isso, estou falando de 1957. Nenhum de vocês era nascido. Então, foi uma viagem maravilhosa. Nós começamos por... Brasília não existia. Então, fomos a Belo Horizonte, depois Curitiba, depois Porto Alegre, depois Florianópolis. E essa viagem durou seis meses e tanto. Ficávamos dois meses quase em cada cidade, levando vários espetáculos. Foi ótimo. Eu conhecia as pessoas todas, eu conhecia os lugares, viajava, adorava, ia conhecer as coisas interessantes de cada cidade. Foi a viagem que eu mais gostava. Ô, Paulo. Maravilha, por exemplo, foi em Florianópolis. Fazia parte do nosso repertório entre quatro paredes do Sarko. Antes da nossa estreia, o padre principal, no púlpito da igreja principal de Florianópolis, avisa, está vindo uma companhia de teatro trazendo um autor proibido. Está no índex da igreja. Quem for assistir a essa peça comete pecado mortal. Foi a peça que lutou com o maior entretenimento. Ô, Paulo, os anos 50 no Brasil deram como legado os maiores autores de teatro, que a gente conhece, Plínio Marcos, Nelson Rodrigues, o próprio João Cabral, Oduvaldo Viena Filho, Jorge Andrade. E, bom, e aí nós vivemos vários movimentos até desembocar nesses nossos anos 2000, 2002, hoje. Qual é a análise que você faz da dramaturgia brasileira e o que o maior ator do Brasil poderia esperar ou gostaria de esperar de uma boa dramaturgia brasileira? Eu acho que, como você mesma disse, cada ano quase surge um novo talento. Mas surge uma pessoa escrevendo para teatro como talento. Mas não como nos anos 50 em que vem um aporte mesmo de grandes autores que... E essas épocas às vezes variam, às vezes concentram mais, outras vezes fica mais espaço. Agora, o que eu espero? Espero que escrevam boas peças. Mas o que é uma boa peça hoje para você? E se existe hoje um autor que está nascendo agora, em 2000? Eu vou levar, por exemplo, agora um autor novo. Mário Viana é um jornalista. Eu vou dirigir uma peça que ele escreveu que se chama Vestir o Pai. O que é uma comédia. O que é uma comédia muito inteligente, divertida, que eu queria até que ele mudasse o nome para Vestir o Pai, que é mais engraçado que Vestir o Pai. Mas ele não quer mudar, não. Não vai ser Vestir o Pai mesmo. E é um autor novo e muito interessante. O Guzique é um autor interessante. Você escreveu uma peça muito interessante. Eu li agora. Quem mais aqui escreveu? Não, não. Por enquanto, ainda é minoria. Volta e meia, me chega um texto. Tem um outro, o Dib Carneiro Neto escreveu uma peça ótima. Eu queria só para completar, não dá tempo mais, que você só citasse os autores que mandaram textos com personagens velhos para você e são brasileiros. Um é o próprio Paulo Moraes, é isso? Paulo Moraes, não. Paulo Moraes me mandou uma peça irlandesa muito interessante. E uma peça que está... Eu tenho possibilidade de montar uma peça do Chico de Assis, que tem um personagem muito bom, mas ele não escreveu para mim. Mas é uma peça que eu posso fazer. Paulo, nosso tempo está acabando e tem vários telespectadores que pedem aqui uma coisa e eu, em nome deles, me disse aí que você está fazendo, preparando mais um CD de poesia, não é isso? Quatro séculos de poesia, cinco séculos de poesia? Já está sendo lançado. Está sendo lançado. Já tem a venda lá no teatro. No seu teatro tem? E a Maria Teresa Álvares de Santos disse que gostaria de ouvir você declamar o poema Sonho Impossível de Chico Buarque e Rui Guerras. Ela disse que tem 70 anos e gostaria de ouvir novamente. Mas eu gostaria de pedir se não for esse e se você se lembrar de um... Eu não sei de cor, não sei. Faz tantos anos que eu fiz isso. Eu fingia que cantava no Homem de la Mancha, não é? Esse... A tradução da letra do Chico Buarque, é uma lindíssima letra. Eu... A coisa mais engraçada que aconteceu com essa música é que quando a filha da Bibi Ferreira fazia com Bibi, o Homem de la Mancha, eu fazia o Don Quixote, ela fazia a Aldonça, que era a Dulcinea. A filha da Bibi, quando casou, a Bibi foi ao meu camarim e disse, minha filha, quero um presente seu. E o que que é? Ela quer que no casamento religioso você cante O Sonho Impossível. Eu não tenho voz, eu não sei cantar, sou inteiramente desafinado. Mas sou tão sem vergonha que eu fui para a Igreja do Oteiro da Glória e cantei mal e porcamente O Sonho Impossível, mas com muita emoção. Mas hoje em dia eu não posso fazer porque não sei de qual é a lida. Muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelos 80 anos que você continue com esse pique e com essa energia dando alegria para todos nós aqui. Obrigado a você e obrigado a todos os presentes foram muito amáveis e muito delicados comigo. Obrigado. Nós estamos de volta na próxima segunda com mais um Roda Vida. e aí Legenda Adriana Zanotto